Música Salve, salve galera mito! Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de Fórmula 1 no canal Continuando aqui a nossa série com Max Verstappen na Red Bull Vamos hoje então pessoal para o circuito de Barcelona na Cataluña meu amigo Vamos para a treta Eu já fiz aqui a minha volta de qualificação E vamos esperar para ver que posição que vai largar então o Verstappen na corrida Por enquanto estou na frente galera Poliposition por enquanto Bati ali 1,20.7 né O Bottas está em segundo aqui ó Com 1,20.9 Mas ainda tem chão para rolar O Vettel não... Aliás o Vettel fez né O Vettel fez 1,21 Sei não galera, estou achando que está bom demais aqui para o Verstappen né Eu fiz até o melhor segundo setor Mas para você que está aí acompanhando meu amigo Tira a mão do pingulinho aí, mande aí o seu comentário Deixa o like e faça aquela pipoca também Para acompanhar essa série aqui que só dá corrida top Uma série que é pura emoção E agradeço todo mundo que está aí assistindo galera Para quem é fanzaço de Fórmula 1 Compartilhe aí no Facebook Compartilhe com os amigos que curtem também E é hora de dar uma força aí Para essa série né galera Vocês pediram tanto para voltar aí com a Fórmula 1 Vamos ver se a galera também ajuda aí Na divulgação nessa primeira temporada com o Verstappen E agora eu vou avançar o tempo aqui pessoal Vamos lá hein, agora é a hora da treta hein Vamos que vamos Dá lá ó Coloquei 8 minutos faltando Por enquanto vai dando o Verstappen então Na liderança 5 minutos Agora é a hora que os cara dá aquela volta top Ih rapaz, o Albon bateu o meu tempo hein O Alexander Albon bateu O Vettel bateu Vixe Maria Eu estava tão feliz cara Olha aí, cai para a quinta posição O Max Verstappen então É... Olha, realmente A diferença foi pouca hein pessoal Todo mundo ficou na faixa do 1 e 20 ó Vocês podem ver que eu não sou um piloto tão de churrasco assim né Eu estou na média aqui da galera E o Albon se superando aqui Para bater o meu tempo né Bottas, Hamilton e Vettel hein Cadê o Leclerc O Leclerc Ficou aqui atrás então Vamos lá Vamos para a corrida então pessoal Vamos para a volta de apresentação Corrida aqui na Espanha Promete muito, muito racha aqui Vai ser... Vai ser uma corrida boa né Tem pontos de velocidade E pontos de técnica E pontos traiçoeiros também À medida que eu for passando aí na volta de apresentação Eu vou falando para a galera aí Ou seja, ficar esperto Para possíveis desastres meu amigo Olha lá Fórmula 1 Emirates Grande Prêmio da Espanha 2019 Abração para todo mundo acompanhando aí E tá lá ó Tá lá os três setores da Espanha Esse circuito aqui pessoal Ele tem um... Ele tem uma curiosidade né Todos os times vêm para aí Testar no começo da temporada né Então é uma pista Que ela é meio que usada de cobaia né Justamente porque Ela tem de tudo um pouco né Então dá para testar bastante o carro Eu não sei bem se é por esse motivo Para quem está assistindo E foi mais viciado que eu Se souber o motivo né Mas eu acredito que seja um dos motivos Do circuito da... 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 Da Cataluña Ser realmente usado como um circuito Um pouco de teste né Porque... É pontos de velocidade É curva É reta É curva fechada É curva aberta Tem de tudo um pouco mesmo E é um circuito muito bom para teste né O Vettel... Reerguendo aí na temporada Voltando a brigar né O Vettel vem de um segundo lugar Lá no Azerbaijão O homem pilotou muito por lá E vamos então para a volta É... De apresentação aqui pessoal Olha... É... Nessa corrida aqui meu amigo Preciso de um pódio hein Pelo menos um pódiozinho ali Para justificar o investimento né velho Vamos que vamos Já vai para a volta da apresentação ali O Max Verstappen largando ali Lado a lado com o Abom O tempo está bem estranho Não sei não se não vai chover E é um circuito bem legal galera Vamos ver né Tá difícil aí pegar... Mercedes e Ferrari né Os bichos estão correndo para caramba Aproveitar aqui para... Para aquecer bem né Vocês podem ver ali ó... No... Naquele medidor ali do lado Que a medida que eu vou... Dançando aqui com o carro A temperatura do pneu vai subindo né O ideal é o pneu estar ali a 90 graus Por aí... É... Aí seria um aquecimento ideal de pneu Para começar a corrida né Olha lá... Já está 86 ó... Claro que eu também não posso parar o carro por aqui Também tem que... Tem que dar segmento aqui na... Na volta né... Olha lá... Já está no 88 Pneu esquerdo Pneu direito também Esse aqui é um ponto bem perigoso da pista Esse lugar que eu estou passando aqui O carro sai de traseira bonito nesse lugar aqui Marcão... Ele engravida? Não filho... Só sai derrapando mesmo A traseira é atrás... Vamos lá... Olha lá galera... Já está nos 90... 90 graus... Beleza... Conseguimos então bater 91 graus ali... Nos pneus aí... Vamos que vamos... Vamos que vamos né... Eu não sei não galera... Olha... Está prometendo um pé d'água aqui na Espanha hein... Está aquele tempo de chuva né... Aquele tempo que é bom para dormir né... E eu estou aqui correndo na Espanha... Ali atrás... Ali atrás vai vir com tudo o Leclerc na largada... E o Carlos Sainz ali com a McLaren... Atrás aqui do Verstappen... Vamos preparar para uma grande largada hein... Vamos lá... E vamos para a largada aqui no grande prêmio da Cataluña hein galera... Vamos lá hein... Vai preparar que o Verstappen já começa a treta... Verstappen já larga ali... Tentando fechar o Leclerc no meio do pelotão... Vai para cima a primeira curva... Vai ser treta hein... Vai ser treta... Lá vai o Verstappen... Vai tentando jogar o carro para cima do Albon... Consegue a ultrapassagem ali o Verstappen... Companheiro de equipe é uma lava rapaz... Vamos lá... Vai tentar aqui o holandês... Já vai perseguindo ali o Valtteri Bottas... Verstappen tenta por fora... O segredo é não deixar os bichos vazar né... Não deixar eles tomar distância... Vamos lá... Vamos lá... Começa boa corrida por aqui hein... Tem que tomar cuidado... Com essas... Curvinha aqui que o carro sai demais né... Olha lá ó... Sai muito por ali... Eu já coloquei na mistura rica... E o Leclerc acabou ficando mesmo ali atrás do Albon... Eu fechei ele logo na... Na largada né... Ele vinha atacando pelo meio... E vai tentar aqui o Verstappen... A briga é com o Bottas né... Pra tentar ultrapassar o finlandês... Vixe Maria... Rapaz do céu... Acho que eu cortei caminho... Vamos lá... Vai que vai ali o Verstappen... Mas olha na reta o que acontece né... Na reta a galera vaza velho... Olha o Albon lá atrás também... Vocês podem ver que o problema dessa... O problema dessa Red Bull aqui é reta velho... Isso aqui não vai na reta não hein... É um carro que tem uma saída muito boa de curva né... Ele... Ele... Ele arranca rápido mas... Pra reta é meio sei lá velho... Vai tentando o Verstappen alcançar ali o Bottas... E lá na frente... Hamilton tentando chegar no Vettel... Corrida por enquanto não vai sendo boa pro Leclerc... Que tá na segunda posição do campeonato... Eu tô... Eu tô tentando acompanhar o ritmo galera... Até a hora de abrir as amóveis né... Eu não posso deixar... O Bottas encostar lá no Hamilton... Porque aí eles vão embora né... Aí um vai pegando o vácuo no outro... E os bichos some velho... Eu não posso deixar isso acontecer... Então eu tenho que forçar a barra aqui ó... Vamos lá... Vamos lá carrinho... Vai que vai... Fechando aqui a segunda volta... Vamos para a terceira volta aqui agora... Vai abrir as amóveis... O cara parece que já tá querendo chamar pro box ali... Tá querendo chamar pro box... Corrida passada eu me lasquei na parada no box... Voltei atrás das Williams galera... Tem situação pior que voltar atrás da Williams velho... A Williams parece um táxi... Pilotando aqui nessa temporada... Vamos lá... Vai tentando aqui o Verstappen... Tô na cola do Bottas né... Eu acho que na hora da asa móvel vai dar um pega bom hein... Olha o Verstappen... Opa... Escapei um pouco aqui de traseira... Vamos lá... Cacete... Escapei justo na hora do DRS... Caramba... Tá lá pessoal... Abri a asa móvel... Olha a chegada... Tá vendo como já chega rápido aqui o... O Verstappen... Ó... Já chega bem rápido ali... O carro... Ainda permanece na mistura rica né... Eu... Se eu tomar a frente dele... Vou dar trabalho pra ele hein... Vamos lá... Vai abrir asa móvel aqui o Verstappen... Asa aberta vai que vai Verstappen... Ih... Tem um problemaço aqui... Lá vem o Leclerc mano... Eu não acredito cara... Leclerc pra cima do Verstappen... Nossa mano... Eu não acredito... Não só... Não cheguei no Bottas... Como perdi a quarta posição pro Leclerc né... Mas agora eles dois vão brigar por ali... Vamos ver se... Se eu consigo alcançar né... Vamos lá... Vou ter que ficar meio na moita aqui... Esperando... Esperando eles tretarem ali... Pra... Pra eles perderem tempo... Estou me sentindo uma hiena nesse momento né... Esperar os caras se enroscar aqui... Pra chegar... Chegar de oportunista aqui... Vamos lá... Vai tentando aqui o Verstappen acompanhar o ritmo das Ferrari e das Mercedes... Olha o Leclerc... Já bateu... Olha o Verstappen... Bateu muito cara... Nossa Senhora... Eu vim freando ali... Freou muito o Leclerc atrás do Bottas... Freou demais velho... Isso é louco... Vamos lá... É agora hein... Asa móvel... Continua... Em distância de Asa móvel aqui o Verstappen... Olha como eles vão embora lá na frente... Cacete velho... O Leclerc passou que nem... Olha lá... Olha lá... É... É aí ó... Tô falando ó... Isso aqui vai ser casamento ainda rapaz... Entre tapas e beijos ali... Leclerc e Bottas... Vamos lá... Vai tentar chegar aqui o Verstappen... Por trás dos dois aqui... Vale um pódio... Meu amigo... Se eu conseguir passar deles né... Vale um pódio... Mas tem parada no box... Vamos torcer pra minha equipe não fazer lambança agora hein... Vamos lá... Faz boa curva ali... Aqui o Verstappen... Eu vou... Eu vou... Nossa senhora mano... Errei... Cacete... Que bosta... Perdi o carro na curva ali... Vamos lá... Passei ali o... Passei ali o Albon... E eu acabei errando ali naquela curvinha né... Porque eu tô com a asa do lado esquerdo aqui um pouco quebrada... Pela batida no Leclerc... E eu tô perdendo o carro velho... Vamos lá... Puta que merda mano... Vamos pro box galera... Porra mano... Puta que pariu... Vamos parar no box aqui... Vamos ver o que acontece... É... Nem diria que a asa né... Mas o pneu tá todo lascado ali... É mais o pneu do que a asa ali no caso... E agora vamos tentar né... Vai sair atrás de novo aqui o Verstappen... Igual na corrida passada... Meu Deus... Vou sair atrás do Giovinazzi velho... Agora é pra morrer mesmo... Vamos lá... Vai tentar aqui o Verstappen... Tirar o tempo perdido hein... Tirar o tempo perdido hein... Ainda eu tô na mistura rica... Perdeu um... Perdeu um tempão atrás desse cara aqui... Nossa mano... Ai ai... Vamos lá... Olha ai ó... Olha o tempo que vai perdendo aqui o Verstappen... Atrás do Giovinazzi... Passei aqui... Vamos lá... Colocar na mistura padrão de volta... E vamos ter que tirar esse atraso ai... Vamos ver o que que rola né... Por enquanto... É... Na temporada... Teve pouco... Pouco... Safety Car... Aliás... Eu acho que não teve nenhum né... Nenhum... Safety Car... E... Eu tô precisando de Safety Car... Cara... Eu... As minhas paradas não tá sendo boas... E a parada é uma coisa complicada né galera... Porque quem estipula ela é a equipe né... Então... Porra meu... Não tem muito o que eu possa fazer né... Eu tenho que parar quando eles pedem... Já abraza móvel ali o... O... O Verstappen... E vai que vai tentando chegar ali no Kubica... Faltando 10 voltas pro final... Grande prêmio da Espanha... Será que rola aí uma reviravolta hein... Não sei não galera... Vamos lá... Vai tentando chegar ali o... O... O Verstappen... Olha o Kubica... Tenta se defender... Verstappen passa pela direita... Já ultrapassa ali a Williams... Tem campo aberto aqui o holandês... Vamos ver né... Parada no boxe vai ter que ser uma merda... Pra todo mundo ali pra... Pro Verstappen tentar chegar né... Quem tá na frente agora é o Gasly... O Gasly que pra quem não sabe... É... Veio pra Red Bull né... E no meio da temporada... Trocaram ele de volta né... Mandaram ele de volta pra Toro Rosso... E... Mandaram o Albon pra Red Bull né... Graças a Deus o jogo aqui trocou né... Teve essa alteração aí... De... 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 De nuovo ai... De novo que Brasil é ganhar like... Altamente... comprasou nessa área... cohol... Lembra pelo menos... Seguiu do Albon aqui na primeira parte... lhe... Lembra aqui... Um 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 Um... Seguiu do Albon aqui... E o Anom aqui... Seguiu do Albon aqui... Sou bem... Quero ver as lá... Parada das outras equipes pra ver O que que acontece, né Eu tô de olho na Ferrari, né Eu preciso Preciso brigar com a Ferrari Pra tentar o pódio aqui Porque a Mercedes Tá mais difícil, né Pegar o Hamilton vai ser o Caos E o Bottas também, né Vai que vai aqui o Verstappen Se a chuvinha caísse também, hein Ia ser bom, hein Vamos lá Vai que vai aqui o Verstappen Atrás do Gasly Por enquanto ainda a gente permanece, né galera Na terceira posição No campeonato Esse início de campeonato aqui Tá dentro do esperado, né Conseguimos uma vitória E um pódio até agora Quer dizer, uma vitória e dois pódios Olha lá Vai chegando aqui o Verstappen Passou o Bottas, hein Passou o Bottas Passou o Bottas e já vai atrás do Leclerc O Leclerc O Leclerc tá pilotando muito Vai pra cima ali o Verstappen Vamos lá Volta pra corrida agora Valendo um pódio aqui A briga com o Leclerc Ah, essa aqui vai ser boa, hein Vamos ver se eu consigo, galera Eu tô caso um pouquinho ferrada, né E eu acabo perdendo um pouquinho de tempo em toda a curva Mas Se eu permanecer na distância aqui Dá pra brigar no momento da asa móvel Vamos lá Parada do Verstappen não foi tão ruim assim não, hein Asa móvel aberta Vai pra cima o Verstappen Red Bull contra a Ferrari Olha o Verstappen Faz a curva ali Sai um pouco Vamos lá, vamos lá, vamos lá O duro é passar dele O duro não é nem passar O duro é segurar a criança, né Meu Deus O Leclerc passou de um jeito aquela hora Ficou até assustei, mano Vamos lá E vai que vai de novo ali o Verstappen Asa móvel aberta Será que chega ali no Leclerc? Coloquei até mistura rica Vai chegar Vai tentar o Verstappen Vai tentar Nossa senhora Foi por fora Foi por fora Se eu não jogo o carro eu bato O Leclerc freou com tudo ali também Quase que se bate os dois É, meu amigo O que que tem mais garrafa pra vender, velho Vamos lá Faltam sete voltas pro final O Verstappen agora entra Em posição de pódio E agora pra segurar o Leclerc Vixe Maria Vamos que vamos Agora vai, velho Pega fogo aqui O grande prêmio da Cataluña Será que os caras do Barcelona Tá assistindo, né Leonel Messi e companhia Olha o Leclerc aqui por fora Cê é louco, velho Leclerc vem com tudo Deve ter nitro no carro dele, né Cê é doido, velho Vamos lá É, galera Vai ter que ser valente aqui, viu Nosso querido Verstappen Vai ter que ser muito macho aqui Pra segurar o Leclerc Principalmente agora Agora que é ponto de velocidade, ó Vai vir com tudo ali o Leclerc Eu já vou jogar o carro um pouco pra direita aqui Pra proteger a curva Mas o Leclerc voa, mano Cê é louco, velho Vai que vai ali o Leclerc Tenta o Verstappen Se tocaram ali de novo Impossível segurar a Ferrari Foi embora, velho Cê é louco Não teve jeito, hein Vamos lá, vamos lá Puta, mano do céu Ele passou, passou muito, cara Bom, vamos tentar, né Ele passou tanto Não é tanto Que eu não sei nem se rola mais asa móvel Passou muito ali o Leclerc Vamos ver Daqui a pouco é ponto de asa móvel Eu acho que não vai rolar não, hein Porque asa móvel, galera Você não consegue abrir ela Na hora que você quer, né Além de ter o ponto certo pra abrir Você tem que tá A uma distância certa Ou do carro da frente Ou do carro de trás, né Então Tudo depende aqui do rendimento, né Dos dois carros aqui Vamos ver É, não vai ter asa móvel não Puta, que pariu Que merda, cara O Bottas tá ali atrás Cara, que que o Leclerc fez, mano Ele passou muito rápido Voou o Leclerc ali com a Ferrari E o Verstappen vai que vai Vamos lá Torcer aí pra alguém quebrar Pra ter safety car Olha aí, o Raikkonen tá fora, hein O Raikkonen tá fora Mas nada de safety car Décima segunda volta ali Faltam Faltam mais cinco, né É, vamos levando, galera Olha Realmente Nessa Nessa pegada aqui Vai ser duro completinho A Ferrari tá correndo muito, cara O Leclerc ali voando O Bottas tá atrás O carro do Raikkonen tá parado Lá no meio do retão E não tem safety car, cara Olha Que droga, velho Já começou a acender aqui Gasolina no meu carro Notícias excelentes aqui Para o Verstappen Vamos lá Vai tentar aqui o holandês Tá lá Bandeira amarela Pô, mano Podia ter um safety car Olha onde tá o Raikkonen, velho Cê é louco Tinha que ter safety car, mano Tá parado ali no meio da Da grama Ali pertinho da pista E vamos indo, galera Vamos lá O Bottas tá um pouco pra trás também Mas É aquele negócio, né Se eu fizer lambança Aqui o bicho chega E vamos levando Leclerc abre vantagem Lá na frente De novo, né Lá na frente É Vettel e Hamilton Brigando Na corrida passada Foi a mesma coisa, né Eu não sei o que o Hamilton fez Que ele acabou passando Acho que na última Na última curva ali O Vettel Na Na corrida passada Mas Aí eu sou obrigado A torcer muito Pro Vettel, né Pra se não O Hamilton Abrir aquela vantagem louca Do Verstappen Aí já fica difícil, né Tudo bem que ainda tem Muito chão pra rolar Mas aí já começa a ficar Um pouco mais difícil É... Chegar lá no Hamilton Atenção nos pneus É, galera Os pneus não estão Nada bom aqui, hein 33% gasto O pneu do bota Já vai dando sinais Ali de que é do Paraguai, né Deve ser daquela empresa Como é que chama aquela empresa Que falsifica o celular lá? Xiaomi, velho Sei lá que porra é aquela O pneu deve ser de lá, velho Porque o pneu não aumentou Acho que nem 10 voltas Já tá podre, cara Misericórdia, mano Onde que o Red Bull Tá comprando pneu, hein Minha mãe, cara Vamos lá Pneu bom é aqueles que o... Pneu bom é aquele que os... Que os caras usaram na... Na guerra do Iraque, galera Que era um pneu sólido, né É um pedaço de borracha mesmo, né Podia entrar até... Podia entrar até uma garrafa dentro dele Que ele continuava andando, né Aquilo que é pneu, rapaz Isso aqui é... Isso aqui não dura nada, velho Pelo amor de Deus O bota já tá chegando aqui atrás Faltando aí Faltando três voltas, né Vem chegando ali o Bottas O Verstappen Se mantendo aqui na quarta posição Que também não é nenhuma vergonha, né, galera Porra Se tratando aqui de Fórmula 1 É uma posição excelente pra Red Bull É... Mas a gente depende aí de... Sei lá, velho Depende aí de algumas pistas pra... Pra conseguir brigar de frente, né Lá no Barinho a gente conseguiu... É... Disputar muito, né Levamos lá o Caneco Mas... Muito problema aqui na... Na largada também Na corrida passada Eu dei uma lascada na asa dianteira Isso daí já me atrasa um pouco o carro, né E... E agora de novo nessa corrida aqui O Leclerc se estranhando lá com... Com o Bottas, né Eu acabei batendo um pouquinho no Leclerc Aí deu uma quebradinha na asa, né Mas... Olha O Bottas tá vivo ainda, né O Bottas vai vir pra cima aqui do... Do Verstappen E aí eu vou engrossar o carro do que esse cara, né Porque aí não vai dar não, filho Aí nós vamos se chumbar Porque... Pô, meu Brincadeira, né Estamos aqui na penúltima volta E o Verstappen Mantendo aqui a quarta posição Vai brigando lá na frente, holandês E vão que vão É... Nesse nível que eu jogo também, pessoal Ele é um nível... Onde fica bem realista, né Ele não é um nível assim que... Que vai dar colher de chá pra mim, não Então... Pra eu conseguir... Pra quem gosta do jogo aí... Ah, eu sou fã da McLaren, né Mas se eu jogar com ela... Eu só vou perder Aí a questão, galera É de diminuir o nível Porque... Os carros vão continuar... Muito bom, né Vai continuar a pegada corrida Mas à medida que você diminui o nível nesse jogo Os carros vão perdendo um pouco de velocidade, né E você vai mantendo a sua Você vai tendo mais vantagem Então... É... Ele é diferente de outros jogos assim Onde fica... Tudo muito fácil, né Se você diminuir o nível Você vai continuar sofrendo Pra fazer uma ultrapassagem Pra manter... Uma posição Mas os carros vão ficando mais lentos um pouco, né Então... Se você diminui o nível E vai com o carro lento A briga é boa do mesmo jeito, viu galera Então... Até mandaram essa... Essa pergunta aí pra mim, né Mas... Dá pra jogar sim, viu pessoal Você diminui um pouco o nível Que dá pra ir com qualquer carro Eu acho que esse nível aqui Se eu tirar leite de pedra Eu consigo... Até ser campeão Com a Red Bull, né Se eu baixar um pouquinho o nível, galera Se eu baixar pra... Pra 83, 82 Aí já começa a ficar um negócio Que não é muito real Porque aí eu vou começar a dar pau na Mercedes De Red Bull, né Aí vai ficar um pouco chato, tá galera Então... Aqui o que que é? É questão de... De realmente... Somar o máximo de ponto possível em pista Que não dá pra ganhar E... Ganhar nas pistas que favorecem o nosso carro, né Então... Esse é o objetivo aqui da Red Bull O tanque vermelho está piscando Tá na banguela já o Verstappen Tá na banguela ali o Verstappen Mas acho que vai dar pra terminar a corrida, hein Olha o Bottas Bottas tá bem atrás, hein Não deu pra chegar o Bottas E conseguimos, galera Quarta posição, então Realmente... Só faltou segurar lá o Leclerc, né Pra garantir um pódio, mas... Quarta posição aqui pra... Pra Red Bull foi muito boa E quem levou a corrida deve ter sido o Vettel Foi ele mesmo Sebastião Vettel, meu amigo Levando aqui a corrida pra casa Grande prêmio da Cataluña Fica na mão da Ferrari E o Vettel entra de vez na briga Pelo título, galera Agora fica ali, né Praticamente Cinco caras ali na frente Vettel, Leclerc Hamilton, Bottas E o Verstappen também Brigando Pelo título aí na temporada, né Marguer o caneco ali O Vettel Tá ali o Leclerc também O Hamilton ficou em segundo lugar E vamos dar uma olhada aí na tabela A próxima corrida, galera Você que está assistindo aí Marcão, eu gosto de batidas Eu quero ver sangue voando Olha, então na próxima corrida é Mônaco É a corrida certa Pra você ver isso Mônaco é uma zica, né, galera Eu vou tentar Somar pontos em Mônaco Mas sem chance de título Porque eu nunca consegui ganhar lá Então Tá aqui a classificação, pessoal Verstappen Continua ali na terceira posição Quem vem chegando é o Vettel, né O Vettel tá A seis pontos do Verstappen O Bottas já tá um pouco mais pra trás O Bottas tá com sete pontos pra trás Então tá tudo embolado O que tem que rolar? Tem que rolar o caos pra cima do Hamilton Pra que ele não dispare muito na pontuação É só a quinta corrida da temporada Então tem muito chão pra rolar ainda Aqui na batalha dos construtores A Mercedes vai ganhando da Ferrari A Red Bull Na terceira posição Tamo junto, galera Muito obrigado E pra todo mundo que acompanhou Um abração E vida longa ao footrock O Verstappen vai com tudo em Mônaco No próximo episódio Valeu, galera Fui!